E aí, aliás, um beijo pra minha mãe. Eu agora tô com a leitura, mano. Eu começo a ler e aí dormo. Que é ótimo. Não lembro nada do outro dia que eu tava lendo. Mas é ótimo. Mas aí, você mandou beijo pra sua mãe, por que você não mandou beijo pro seu pai? Pro meu pai? Porque ele não assiste o Vento, você acredita? Sério? Ele não sabe que você tá aqui... Deixa eu falar uma coisa. Ah, você tava falando com o seu pai? Todo mundo me mandou uma mensagem falando assim, pergunta do pai do Afonso, pergunta do pai do Afonso, qual que é a história do seu pai? Que ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou, mas... Esse é o classic. Não, é porque é o seguinte, o Di Lopes, que é... do podcast, que fica lá em... Vocês são vendo, ele é Saturno, que fica longe pra caralho aquela coisa. Duas horas de cá. Daquele estúdio dele lá. Uma raiva. E eu vou falar aqui, que também ninguém assiste o podcast dele. O Di, ele começou a emplacar durante a fila de piadas que meu pai tinha ido embora e eu não cheguei a conhecer meu pai. E eu conheci meu pai. Realmente, meu pai foi embora. Ele traiu minha mãe com a padeira. E eu vou dizer, minha mãe sonhou um pouquinho antes. Com um sonho de padaria. Não, juro. Você tá falando sério? Ela fala, ela conta essa história como se fosse verdade. Você tá falando sério? Como é o nome da sua mãe? Maria Cecília Mendes, a Cícero. Maria Cecília? Eu quero conversar com a senhora pra entender o que é esse... É isso. Ou seja, o chifre, ele sempre vem antes no sonho. Se você namora... Eu? É. Será? Não tem problema. Ficou demorando pra responder. O que eu ia falar é, se você tiver um sonho, já pode terminar. Tá bom? Ah, sonhei que tá traindo. Termina. Que é melhor do que descobrir depois. Enfim. E aí, o Di Lopes começou a fazer nas filas de piadas isso, tá? Falar pro pai do Afonso. E não sei o que. Começou a fazer um monte de piada a respeito disso. Sabe qual que é a diferença do lixeiro pro pai do Afonso? É que o lixeiro passa na casa do Afonso pelo menos uma vez na semana. E começou a fazer um monte de piada. E aí, só que a gente viu que a galera começou a comprar pra caralho. Tanto que eu comecei a escrever piada. Então, de cada cinco piadas que ele fazia, duas eu que tinha escrito pra ele falar de mim. Então, a gente meio entrou nessa brincadeira e criou esse universo. O Ajaio de vocês. Exatamente. Ele conseguiu emplacar. É o nosso Carlinhos Brau. A sua buceta seca é o seu pai foi comprar cigarro. É isso. A sua buceta seca, no caso, né? Não. O que ele fez da buceta seca, ele fez com o pai. A buceta seca. Exatamente. Tá. Saudade, desce. E aí, eu... Falando buceta seca, acabou que eu cheguei d'água aqui. E aí, ele começou a fazer um monte de piada disso. Não a minha, diga-se de passagem. Não a sua, diga-se de passagem. Não, porque toda vez, pode dizer, toda vez que eu... Ah, agora não que a gente não está viajando fazer show. Mas toda vez que eu viajava com algum amigo fazer show... Aquela vez que eu fui fazer o seu show em Curitiba, a gente saiu do show e fomos pro pagode. Porque a gente é uma pagode. Fomos pro pagode. Lembra? O que era? Era Inimigos do HP. Era. Fomos pro Inimigos do HP. Os caras tão velhos, os caras inimigos do HP, hein? A gente saiu do nosso show, fomos pro show, tá lá. Eu, Padilha, não sei o que. E eu gravei uma história aqui, cantando. Eu, Padilha. Eu fiquei cinco meses falando. Assume! Assume! Eu falei, mas meu caralho! Eu tô com um brother no show de pagode. Qual era o nome do chip? Não, nem tem. Paivilha? Porque a galera não pode... Aí eu fui no podcast do Petri. Aí era o Petri. Aí pararam de falar do Padilha porque foi o Petri. Aí mudou do Petri. Que o Petri diga esse passagem é muito mais bonito. A gente postou foto e todo mundo... Eu chipo. Eu chipo. Você chipo o quê, demônio? Enfim, volta. É isso. Mas é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Fala. Muito bem colocado. É que as pessoas querem acreditar no que elas querem acreditar. Então elas criam essa imagem e aí vai pra isso. Então o Di começou a fazer as piadas do meu pai. A gente, todo mundo começou a fazer. Eu fiz um documentário, um falso documentário. Mockmenter, né? Que eles falam que é o falso documentário. Na pegada muito inspirada pelo The Office. Que é eu fingindo que eu ia procurar meu pai. Já criou esse universo. Vou fazer isso. Fui comprar cigarro no nome do documentário. E aí fiz esse falso documentário. Meu pai participa disso daí. A gente fez. Que começa super sério. E mesmo assim as piadas continuam. Aí chega o momento que a gente fala. As pessoas passam na rua, a buzina. Cadê seu pai? O que aconteceu? Eu tava parado no semáforo. Eu morava com o Tiago ainda. Aí descemos, a gente morava bem numa esquina. Juro por Deus. O cara passou. Aí abriu a janela. Meteu aqui. Abriu a janela. Pobre, né? Meteu aqui e falou. Cadê seu pai? Eu falei, deve estar com a sua mãe, o arrombado. Só que eu achei que ia. E aí o carro parou no semáforo. Mas pensa num cagaço que eu fiquei. Falei, ó, só piada, hein? Meu pai quer saber meu pai. Eu sou um morista, hein? Já comecei a me explicar pra caralho com o cara. Sabe que as pessoas têm muito isso daí. E delas acreditarem nisso. Olha, tive uma ideia aqui, Padilha. Você pode fazer um podcast baseado no How I Met Your Mother? Todo episódio. Então, como você encontra... Aí todo convidado que você receber no podcast é você tentando achar seu pai. Você entrevista o convidado e tal. Mas você nunca conheceu um fulano de tal? Não. Aí você acaba a entrevista e fala. Não achei meu pai. Eu fiz isso. No documentário é isso. É isso? Eu consegui uma abertura até no SBT local. Então eu fiz até um... Tem uma cena que é eu num programa de meio dia procurando. Estamos aqui com ele, não sei o quê. E aí eu procurando meu pai. Aparece um cara, que é o Fernando Borg. O Fernando Borg, comediante, amigão nosso. Que faz... E aí ele parece, sou seu pai. Não é meu pai. E o apresentador falando. É seu pai, porra. Abraça teu pai. E é um constrangimento do caralho. Ele chamou um doutor pra falar dos malefícios do cigarro. Chamei um doutor pra falar... Exatamente. Não. É, você acha que eu não assisti, meu pai? Foi legal. Ficou maneiro, né? Ficou muito maneiro. E mesmo assim as pessoas continuam acreditando nisso. Só que o que acontece? A história real foi... Meu pai começou a trabalhar na padaria. Pegou a padeira. E sua mãe sonhou. Hã? E sua mãe sonhou. Sim, minha mãe ficou com o pão de ontem, né? Nunca mais a gente teve pãozinho fresco em casa. E aí a gente morava aqui. Minha mãe teve meu irmão mais velho. E eu, a gente veio pra São Paulo. Pra abrir um bagulho de jogo do bicho, diga-se de passagem. Você e seu tio? Jorginho? Meu tio, não. Meu tio magrão. Falou pro meu pai, pra minha mãe que ele ia abrir... Aí ela sonhou com o viado, mas era só o chifre. Sonhou com o boi, né? Sonhou com o boizinho. Jogou no bicho, perdeu no bicho e o marido, né? Aí vieram pra cá, meu pai traiu minha mãe, minha mãe ficou braba, com razão, né? Diga-te de passagem. Ela pegou a gente, eu e meu irmão mais velho, fomos pra Curitiba. E aí eu via meu pai muito pouco. Então, isso eu tinha sete anos. Eu via meu pai a cada Natal. Era Papai Noel. Eu aparecia, dava alguma coisa e ia embora. Mas não, eu já dava com pensão, nada. Então é o clássico... Vou comprar cigarro. É isso, clássico, vou comprar cigarro, mas aí vez ou outra eu via meu pai. Aí eu vi, aí ele mudou pra Curitiba, eu comecei a ver ele com um pouco mais de frequência. Duas vezes por ano? Duas a três, tá? Teve uma vez que minha mãe... Só que eu era muito apegado à minha mãe. Meu irmão mais velho era mais puxar saco do meu pai. Até porque ele passou mais tempo com ele. Então faz sentido ele ser mais puxar saco. Meu pai morava numa casa, tipo, a cinquenta... Cinquenta não, uns trinta minutos de carro. Lá de casa. Aí minha mãe foi lá um dia e deixou eu e meu irmão mais velho pra ficar com meu pai. Só que eu era muito apegado à minha mãe. Aí eu falei, não, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Eu fui a pé, lá da casa do meu pai, até pra casa da minha mãe. Só pra não ficar na casa do meu pai. E aí a gente foi... Depois de mais velho que eu comecei a ter mais contato com ele. Ele foi voltando pra sua vida. Ele foi... Nem isso, mas a gente começou a ter um pouco mais de contato mesmo. E foi muito natural. Aconteceu. Ele pagou minha carteira de motorista. A única coisa que ele pagou na minha vida foi a carteira de motorista. E a gente foi tendo essa proximidade e eu fui entendendo que uma coisa era uma coisa, o relacionamento é uma coisa, o filho é outro, quem perdeu foi ele. Sabe essas coisas que você vai entendendo com a maturidade, que tem gente que precisa de um pouco mais, tem gente que sofre, tem bloqueio, etc. E aí eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, muito mesmo, por conta da minha mãe também ter um relacionamento bom com meu pai e nunca falar mal dele, né? Nunca. Minha mãe nunca falou mal do meu pai, impressionante. Isso é ótimo. É, ela só falava no sentido de como pai. Ah, ele era um péssimo pai e ela tinha motivo pra falar mal, mas ela não falava, falava só... Ela falava, vou colocar seu pai no pau, que era o bagulho da pensão. Vou colocar seu pai no pau, vou colocar seu pai no pau. E aí um dia ela até colocou. A polícia foi pra prender meu pai, porque ele não pagava pensão. Aí meu pai ligou pra minha mãe e falou, ô, sim, só sei o quê. Ela falou, passa pro policial. Aí passou o telefone. Imagina a cena. Meu Deus. O policial dentro da casa pra prender meu pai e minha mãe fala, dai, você é vagabundo, não sei o quê. E aí liberou e meu pai não pagou pensão e também não foi preso. Então eles tinham um relacionamento, tem um relacionamento muito bom, que foi ótimo pra mim, porque eu consigo fazer piadas tranquilamente, porque é uma coisa que não me afeta. E aí eu escrevi um livro, o livro que eu escrevi infantil, eu ia chamar Papai, Cadê o Vovô? Que é um cara tendo que explicar pro filho porque que o avô paterno... Esse que você fez no avião? E esse realmente é um caso de o avô que foi embora e nunca mais viu. Esse é o cigarro mesmo? É, esse é o cigarro. Esse é o triste fim, né? Porque o meu ainda eu tenho contato com o meu pai, tava com ele agora, meu pai. É de boa. De boa. Seu irmão mais velho, vocês se dão bem? Hã? Você e seu irmão mais velho, vocês se dão bem? Sim, pra cacete. Meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Ah, você tem dois? Minha mãe já casou de novo e aí o outro marido foi comprar cigarro. Aí ela teve mais um homem lá que foi comprar cigarro também. Ela tava vendo cigarro em casa, né? É isso, eu tava pensando. Ou não escolher fumantes, né? Abri uma vendinha. É que minha mãe... Evitar fumantes. Eu não sei se é... Porque durante muito tempo teve uma coisa que falava sobre... Ah, tem uma amiga minha que tem o dedo podre pra escolher homem. Eu não sei se é real, vocês acreditam nisso? De mulher que só escolhe homem ruim. Você acha que é um pouco... Que não é... Não sei se tem alguém que tem culpa, mas é impressionante como tem pessoa... Às vezes não é por escolher. Que é residente em homem ruim. E com mulher também, etc. Mas é mais clássico de... É que repete o padrão. Repete o padrão, né? Nem por escolha. A pessoa inconscientemente ela busca aquele perfil. Uma figura parecida com o pai, né? Fumante. Que não dá muita atenção pra família, etc. Gode beber um negocinho. Por alguma questão dela que ela teria que resolver. Ou às vezes a pessoa teve ausência do pai e aí busca em outro homem uma figura paterna de acordo com as características do seu pai. Nossa, mas pensa um pai ruim, né? Certinha, né? Que puta que me pariu.